No começo de tudo, Sakura é atordoado por vozes negativas, que demonstram ter aversão a ele, e dentre uma dessas vozes, está do seu professor, que o manda pintar todo o seu cabelo de preto. E essas outras vozes seguem seguindo proferindo palavras de desaprovação a ele, criticando as cores de seu cabelo e a de seus olhos. E no fim disso tudo, o garoto acorda de seus sonhos e segue seus afazeres cotidianos, e no caminho ele diz não se interessar por pessoas fracas. E essa um grupo de homens cerca uma mulher, e é intimida pedindo para ela sair com eles. No entanto, ela recusa a oferta do sujeito, e afirma que a sua vontade seria arrebentar a cabeça deles com as suas compras. Mas, ao ver que isso seria um desperdício, ela decide ficar na dela, e o sujeito afirma que gosta de mulheres fortes. Porém, ele aconselha ela a controlar a sua ira, caso contrário, ela poderá acabar se machucando. Então, ela tenta sair daquela situação, mas ele a segura, impedindo a garota de se livrar deles. Enquanto isso, Sakura observa toda essa confusão de longe, e deduz que esses homens se achem muito fortes. No entanto, ele afirma que todos ali são, na verdade, muito fracos. Nisso, ele vai até um dos homens e pede para eles pararem com aquela brincadeira sem graça. Então, o sujeito tenta atacá-lo, mas Sakura facilmente o derruba junto com seus amigos, e afirma que ele está muito enganado ao achar que é forte. Nisso, ele explica que os fracos devem desviar do seu caminho, e em seguida ele se apresenta como Haruka Sakura, um aluno do colégio Forin, e após salvar a garota, ele decide ir embora. Porém, ela o chama para agradecer a ajuda dele. E ao ouvir ela agradecendo, ele fica todo vermelho, e diz que não fez aquilo para salvá-la. No caso, ele só acabou com aqueles caras por não gostar deles. Nisso, a garota chama ele para eles irem comer. Ao descobrir que ele é de fora, ela comenta que não é comum as pessoas se mudarem para aquele local específico. E Sakura, por sua vez, explica que ele é um cara esquisito. Em qualquer lugar que ele vá, e por falar naquela cidade, a garota informa que ali era um epicentro de confusões envolvendo gangues e times. E por conta disso, a segurança local era péssima, e isso afastava qualquer pessoa de querer passar por ali. Nisso, ela revela também que não morava ali antes. Em seguida, ela aproveita a conversa para se apresentar, e diz ser tatibana kotorra. Nisso, Sakura fica desconfiado dela, afinal a garota está sendo extremamente amigável com ele, sendo que na maioria das vezes as pessoas sentem repulsa do garoto. Além disso, Sakura acabou de dar uma surra em cinco caras bem diante dos olhos dela, portanto ela deveria estar mais desconfiada. E durante a refeição dele, tatibana repara no visual diferente dele. E pergunta se o cabelo e os olhos do garoto são naturais. Nisso, ele começa a ficar desconfortável, achando que ela deve estar vendo algum problema nele. Porém, a garota explica que nunca tinha visto olhos assim antes, mas ao ver ela perto demais, ele começa a ficar a risco, perguntando se ela quer um combate. E ela diz que não, obviamente. Nisso, Sakura afirma que era uma garota muito estranha, pois todo mundo que o vê sempre critica sua aparência sem nem deixar ele falar. E como a aparência não tem a menor importância em uma luta, ele decidiu se mudar para Furin. Afinal, esse é o local onde os fracassados vão. E nesse colégio reina apenas a lida mais forte, e por conta disso, todos os dias não passam sem ter uma briga. Nisso, ele afirma que chegará no topo dessa escola, pois esse é o local que o representa melhor. Afinal, o colégio Furin é cheio de inúteis, odiados e que só sabem bregar. Portanto, o objetivo de todos ali é ficarem cada vez mais fortes e se tornarem o melhor lutador. Nisso, Sakura afirma que esse é o lugar ideal para um cara como ele. E ao ver ele com o uniforme, tatibana nota que ele realmente está determinado e com expectativas bem altas sobre esse novo colégio. Porém, Sakura diz que não é isso. Afinal, ele acabou de se mudar e não tem outra roupa para vestir. Mas, notaria ele tenso, ela continuou zoando e afirma que ele, na verdade, está muito ansioso para começar a sua nova vida de colégio. Até porque as aulas só começam amanhã. Nisso, eles começam a discutir, porém um cliente passa por eles para avisar que deixou o dinheiro da comida na mesa. Feito isso, ele se dirige até a porta para ir embora. Então, Sakura o chama para entregar o pacote que ele esqueceu. E após isso, ele também vai para casa. E no caminho, ele se lembra de quando recebeu alguns doces de tatibana, como forma de agradecimento por ele ter lembrado o senhor de pegar o seu pacote. Afinal, aquele era um presente para o neto dele. E, além disso, o tatibana afirma que o senhor o agradeceu pela ajuda. E ao ouvir isso, Sakura fica vermelho. E afirma que todos daquela cidade são estranhos como ela. Afinal, ele tem uma aparência estranha e está vestindo o uniforme de uma escola de delinquentes. Portanto, ele se sente indigno de receber esse simples obrigado. E, além disso, ele estranha o fato de ninguém ali estar tendo cautela ao interagir com ele. Pois, quando Sakura tentou entregar a carteira de um homem, o sujeito na hora desconfiou dele e disse que ele havia roubado os seus pertences. Portanto, Sakura afirma que o senhor deveria ser mais cauteloso e olhar o pacote para ver se está tudo lá dentro. E ao notar ele sendo muito incoerente com suas falas, tatibana afirma que ele fez o certo em ir para Furin. No entanto, ela garante que ele nunca chegará ao topo desse colégio, pois ninguém da Furin o levará a sério. E isso ele se impõe, dizendo que tem braços muito fortes. Porém, tatibana afirma que mesmo assim ele não chegará ao topo, afinal, mesmo que Sakura seja forte, ele está sozinho. E ao ver isso, ele se irrita e afirma que não é tão fraco ao ponto de precisar de alguém para vencer. Porém, tatibana diz que não se trata de uma questão física e afirma que ele entenderá tudo assim que conhecer os garotos do Furin. Então, Sakura sai da loja e acaba batendo de frente com o mesmo garoto que arrebentou mais cedo. E ao vê-lo tentando puxar assunto, ele tenta ignorá-lo. Porém, o garoto para e diz que ele não se esqueceu dele. Afinal, Sakura é um jovem bem chamativo, por ter cabelos e olhos pintados. Mas, ao olhar de perto, o garoto nota que os olhos e o cabelo dele são naturais. E isso faz ele querer zoar o garoto mais ainda. E embora Sakura se irrite com isso, ele nota que sempre será rejeitado e negado por todos. Portanto, ele decide simplesmente se acostumar com isso. No entanto, ele gostaria de achar algo de valor nele. Afinal, ele ter derrotado o garoto à sua frente não ajudou em nada. E ao dizer isso, ele se lembra de quando o tatibana havia dito que ele não chegaria ao topo do colégio sozinho. Nisso, o garoto à frente continua tagarelando e afirma que Sakura bateu no cara errado. Pois agora, Furin comprou briga com a sua gangue. Porém, Sakura volta a bater no garoto. E em seguida, uma briga generalizada ocorre. E Sakura afirma que poderá chegar ao topo caso se destaque pela sua força. E para conseguir isso, ele não precisa estar odiado de ninguém. Dito isso, a luta começa a se equilibrar. Pois de um lado, Sakura bate. E do outro, os inimigos apanham. E de repente, tatibana anota todo esse barulho e decide sair para ver o que está acontecendo. E então, um dos homens da gangue pega ela como refém. E diz que Sakura não poderá fazer nada agora. Porém, ele consegue salvá-la tranquilamente. Mas deixa claro que não fez isso pelo bem dela. Nisso, um outro garoto tenta pegá-la pelas costas. E Sakura o acerta com um chute bem no rosto. Fazendo ele ter um momento a sós com a parede. Nisso, todos os delinquentes tentam atacá-la em massa. E Sakura nota que as coisas ficarão feias. Caso ele tenha que lutar, enquanto protege tatibana. E além disso, ele se questiona do porquê está a protegendo. Afinal, isso não irá beneficiá-la em nada. E então, ele segue lutando contra todos eles. E num momento, um dos homens consegue esfaqueá-lo na perna. Nisso, Sakura nota que se preocupar com os outros só irá atrapalhá-lo. Então, o sujeito tenta matá-lo com um golpe de taco na cabeça. Porém, um aluno do colégio Furinho o reconhece pelo uniforme e vai até lá ajudá-lo. E além disso, o Furinho impede para a tatibana não contar para aquela certa pessoa sobre o perigo que acabou de ocorrer. Dito isso, ele coloca todos os delinquentes para contar carneirinhos. E em seguida, os colegas de Furinho aparecem por lá também. Enquanto os delinquentes notam que são poucos homens, eles se enchem de confiança e partem para cima. E ao notar a audácia deles, Furinho manda todos os seus aliados acabarem com a raça de cada um. Caso eles realmente ultrapassem a linha. Enquanto eles lutam, Sakura se observa atentamente. Até que um dos garotos parte para cima dele também. Mas o garoto da Furinho novamente o salva. E afirma que se o garoto não for brigar, ele deve ir embora. Nisso, eles continuam se matando enquanto as pessoas vibram da janela. Querendo ver sangue e que eles ganhem. Então, Tachibana vai até ele e o lembra sobre ela ter dito que aquela cidade é cheia de times e gangues. E como consequência disso, a segurança pública do local é uma merda. No entanto, ela afirma que essa mudança na cidade começou cerca de dois anos atrás. E quem mudou o local foram os alunos do Colégio Furinho. Pois a primeira coisa feita por eles foi colocar uma placa na entrada da cidade. Onde eles avisavam que qualquer pessoa que viesse à cidade para fazer a baderna seria eliminado sem exceção. Nisso, Tachibana explica que os membros do Colégio Furinho receberam um novo nome dado pela população. Que agora passaram a chamá-los de Bofurinho, que também significa Wind Breaks. E após colocarem os homens para correr, o povo desce das suas casas e vota a eles agradecer pela ajuda. Nisso, Tachibana explica que mesmo sendo briguentos, os Wind Breaks continuam sendo amados por todos. Afinal, a presença deles se faz necessária naquela cidade violenta. E ouvir isso, Sakura nota que eles são considerados heróis da justiça, mesmo tendo uma aparência dessas. E ele estranha isso. Afinal, ele achava que as pessoas iriam temê-lo e não venerá-lo. Nisso, as pessoas também o elogiam e afirmam que ele conseguiu se virar muito bem sozinho. E além disso, uma senhora demonstra preocupação ao ver que ele machucou seu pé. E ao notar as pessoas se preocupando e interagindo com ele, o garoto se assusta. Então, Tachibana nota que ele realmente está sozinho, mas não por vontade própria. Nisso, ela afirma que as pessoas daquela cidade precisam dele. Porém, Sakura manda parar de falar bobagens. Afinal, ele quer continuar sendo sozinho e sem ter laços com ninguém. Mas ao ouvir isso, Tachibana pergunta por que ele ajudou tanto o senhor Yama quanto ela. Porém, Sakura segue em silêncio, e a senhora explica que ele não desistiu dos outros. E afirma que se ele voltar a encarar as pessoas, ele poderá se tornar o que tanto deseja. Nisso, ele se empolga com a ideia de ser um herói da cidade. E começa a jornada chutando a cara de um dos delinquentes que havia sobrado. E após se encontrar novamente com Sakura, Tachibana nota a cara de estresse do garoto. Nisso, ele pede para ela não o incomodar. Afinal, ele estava carregando a Vosato como se fosse um burro de carga. Então, ele pede para ela descer de suas costas. E ao notar, a senhora andando tão bem, com as costas visivelmente boas, Sakura começa a reclamar, dizendo que ela o enganou. E antes de ir embora do local, Tachibana chama ele para lhe entregar o sanduês, para comemorar a cerimônia de entrada dele no Colégio Forim. E por falar nisso, ela nota que ainda está cedo para o garoto estar indo para a escola. Portanto, ela deduz que ele esteja muito empolgado. Porém, ele disfarça, dizendo que estava apenas passando pelo local. Nisso, ela desperta o interesse dele ainda mais, ao dizer que tem muito cara forte e interessante nesse colégio. Mas, no meio da conversa, um dos estudantes vai até o local e acaba tropeçando antes de entrar. Nisso, ele pergunta sobre a roupa dele. E o Sakura informa que o garoto ainda não tirou a etiqueta do casaco. E ao notar o quão desastrado o garoto é, Sakura se questiona se ele realmente é do Colégio Forim. Então, Tachibana diz que eles dois estão na mesma série. Nisso, Nirei pergunta mais sobre as raízes de Sakura. Porém, o garoto demonstra zero interesse em falar com ele. Ao notar o estresse dele, Nirei começa a zombar de Sakura. E Tachibana, por sua vez, explica que aquele garoto é Sakura. Um garoto que chegou na cidade no dia anterior. Então, Nirei o informa que a escola Forim não é uma instituição comum. Pois os alunos da escola são responsáveis por defender os habitantes. Portanto, são considerados verdadeiros heróis da justiça. E Nirei se orgulha de fazer parte disso tudo. Porém, ele estranha o que faz um cara de fora querer entrar nessa instituição. Nisso, Sakura afirma que está indo para Forim com a intenção de ocupar o primeiro lugar do local. Afinal, ele também acha incrível a ideia de ser um herói da justiça que protege todos. Além do mais, Sakura diz que tem muitos caras fortes em Forim. Portanto, ele já se sentiria satisfeito se fosse o mais forte dentre eles. E ao ver isso, Nirei afirma que o garoto jamais conseguiria alcançar esse objetivo. Então, os garotos começam a discutir. Mas ao olhar para o horário do relógio, Nirei decide se apressar para a escola. Então, Tachibana comenta sobre como Nirei é engraçado. Mas para Sakura, ele é apenas um desajeitado que não deveria sequer estar em Forim. Pois para ele, um herói da justiça deveria ser melhor que esse. Além do mais, e Sakura afirma que garotos como Nirei, que só se importam com o estilo, geralmente se acovardam ou se depararem com uma briga real. Nisso, Tachibana afirma que ele está trabalhando apenas com suposições. Porém, ele afirma que já viu esse padrão ser repetido inúmeras vezes. Então, Tachibana decide mudar de assunto e pergunta para ele qual é a cor da fruta do café. E ele juta que seja marrom, ou seja, a cor do café. Nisso, ela o corrige e diz que se trata de um fruto vermelho e suave como uma cereja. Enquanto ao que eles veem nos potes, aquelas são apenas sementes da fruta do café. Dito isso, ela explica que ao vermos as coisas tendo como base apenas uma perspectiva, nós não somos capazes de ver a verdadeira forma dessa coisa. E embora ela acredite que ele seja livre para pensar como quiser, Tachibana acha que ainda é muito cedo para Sakura fazer suposições, pois sem conversar com as pessoas, ele não será capaz de entendê-las. Isso lhe demonstra um pouco mais de interesse em Nirei. Porém, Sakura se limita apenas a saber se o garoto sabe lotar ou não. Ao deixar o restaurante, ele volta a pensar no que ela disse. E nota que Tachibana tem razão ao dizer que ele resume as pessoas de forma muito superficial. E no meio do seu caminho, ele se depara com um padeiro lhe oferecendo um pão de bom grado. Então, Sakura fica sem entender o porquê da mordomia. Então, o padeiro explica que os garotos da Furin estão sempre os ajudando. Portanto, eles sentem a obrigação de compensá-los um pouco. E conta a esposa do padeiro, ela diz estar feliz em vê-lo ali novamente. Porém, o garoto se intimida com essa demonstração de afeto e simplesmente deixa o local correndo e dizendo que não está com fome. Nisso, o padeiro insiste e diz que ele pode levar os pães para comer na hora do almoço. E ao seguir seu caminho, vários outros comerciantes o exaltam como um verdadeiro herói. E isso deixa completamente em choque, sem entender o que se passa com as pessoas daquela cidade. Afinal, eles estão sendo legais até demais. Enquanto pensa sobre isso, uma garota para na rua do nada e pede para ele ajudá-la com algo. Enquanto isso, Nirei apanha para um grupo de valentões, pois ele os atrapalhou a assediar uma garota. Então, ele volta a dizer aos caras que a garota não estava gostando daquela situação. Porém, o valentão o rebate e diz que Nirei está mentindo. Além disso, o garoto manda parar com essa bobagem de bofurem. Afinal, quem precisa da proteção ali é o próprio Nirei. E ao ouvir isso, ele tenta agarrar o valentão. Mas, logo é jogado no chão mais uma vez. Porém, Nirei insiste em cumprir a sua missão como bofurem. Que consiste em eliminar todos aqueles que são maus de coração e que destroem as coisas. E ao notar o garoto aumentando a voz, o valentão o lembra que apenas os heróis da TV ficam mais fortes gritando. E no meio dessa confusão, Sakura aparece e chuta o valentão para longe. Nisso, o grupo de delinquentes pergunta se ele estava ali para proteger o seu amigo. E Sakura pede para eles não entenderem as coisas erradas. Afinal, ele só está ali por não suportar ver pessoas fracas querendo pagar de forte. E ao ouvir isso, os garotos partem para cima. Mas todos são derrotados em um literal piscar de olhos. E feito isso, ele volta o seu olhar para Nirei. Que logo treme de medo. Porém, ele agradece a ajuda de Sakura. Mas o garoto lembra que não fez aquilo na intenção de salvá-lo. Em seguida, ele aconselha Nirei a conhecer mais a sua força antes de entrar na furin. Nisso, Nirei relata que vivia sendo espancado na época do ginásio. Por conta de seu medo, ele se vê obrigado a fazer tudo o que mandavam. Mas em uma dessas agressões, ele foi salvo por uma pessoa do furin. Embora o normal seja sentir medo das pessoas dessa instituição, Nirei achou incrível. Então, ele começou a almejar se tornar um furin. Pois assim, ele também seria tão forte quanto esses garotos. E por conta disso, ele acabou indo parar em furin. Porém, Nirei se sente patético. Então, Sakura afirma que mesmo ele sendo fraco em uma briga, ele ao menos deve engolir o choro. Caso contrário, ele aparentará ser ainda mais fraco. E para aliviar a barra do garoto, Sakura afirma que ele não é patético. Em seguida, a garota assediada vai até ele e o agradece pela ajuda. Pois se não fosse por ele, ela estaria à mercê dos vilões. E além disso, ela também agradece Sakura. Sakura, que por sua vez, fica todo vermelho e tenta deixar o local. Porém, Nirei o interrompe e pergunta várias coisas sobre ele. E Sakura se irrita com o garoto, o tocando. Então, Nirei explica que tem o costume de reunir o máximo de informações dos caras que ele encontra e acha legais. E Sakura o deixa ficar à vontade para fazer as suas anotações sobre ele. Então, Nirei decide acompanhá-la até a escola, pois ele pode aproveitar esse momento para caminhar e apresentar a cidade para Sakura. Nisso, ele para no meio do caminho para comer. E explica ao Nirei que a briga o deixou faminto, mas o garoto insiste para Sakura andar logo. Então, Sakura o manda ir sozinho, já que ele está com tanta pressa. E ao chegar na escola, Sakura nota que terá vários encrinqueiros naquele local, assim como os que ele desafiou na cidade no dia anterior. Enquanto isso, Nirei encontra a lista dos nomes dos alunos divididos em turmas. E ao conferir o moral, Nirei nota que ele está na mesma classe que Sakura. Porém, além disso, Nirei fala vários nomes de pessoas importantes dali. E que também estão na mesma classe que eles. E ao notar o garoto se empolgando um tanto, ele o manda ficar mais tranquilo. Afinal, ele pouco se importa com as pessoas que estarão na turma. E ao ouvir isso, Nirei afirma que é super importante saber com quem eles irão estudar. Então, ele confere um outro nome na lista, que leva a sua empolgação lá para baixo. Nisso, ele pede para Sakura prometer que será legal com todos da turma. Porém, Sakura se recuda a ser gentil. Nisso, Nirei explica que os membros de Bofurin se reúnem para proteger as pessoas da cidade. Portanto, Sakura deve passar uma impressão melhor, para que eles não achem que ele é o inimigo do Bofurin. Enquanto ele fala, Sakura começa a se aquecer. Pois precisa estar pronto para enfrentar qualquer cara que vier. Nisso, Nirei volta a dizer que Sakura é um forasteiro. Portanto, ele deve se comportar. Ainda mais para não cometer nenhum deslize. Caso contrário, a escola inteira se tornará inimiga dele. Mas Sakura afirma que não se importa em virar inimigo de todo mundo. Afinal, ele está ali para alcançar o topo, apenas saindo na porrada. Nisso, eles vão até a sala e Nirei logo se sente intimidado com os olhares de todos os alunos. Então, o garoto vai até ele se apresentar. Porém, Nirei o reconhece através do seu tampão. Mas, antes de dizer o nome do garoto, ele se adianta dizendo ser Leonardo DiCaprio. Nisso, Nirei cai na piada do garoto, que logo se apresenta como Sou, o seu verdadeiro nome. E além disso, ele explica que o seu tapa-olho se é um espírito maligno da China antiga. E ao notar ele falando demais, Sakura começa a se irritar. Então, Sou pede para Sakura falar um pouco mais sobre ele também. Nisso, ele já levanta sua guarda para sair no Sou. Mas, ao invés disso, Sou o exalta e afirma que ele roubou a cena na briga do dia anterior. E ao virem isso, os estudantes ficam sem entender nada. Porém, Sou explica que teve uma briga contra o Spalltips no dia passado. E o primeiro a aparecer para proteger a cidade foi justamente Sakura. Nisso, os alunos começam a se aproximar para saber mais sobre ele. Então, um dos garotos pergunta por que ele escolheu ir para aquela escola. E Sakura manda na lata, que está ali almejando o topo. E ao virem, Sugishita arremessa uma cadeira contra o novato. E logo em seguida, ele amassa uma mesa no sou. Então, ele desafia o novato para uma luta. E ao notar toda essa fúria do garoto, Sakura afirma que é assim que o estudante de fúria ele deveria ser. E durante a briga, Sou afirmou Sakura que tentar subir ao topo na frente de Sugishita não é uma boa ideia. Então, ele explica que o garoto sempre frequentou aquele lugar desde o ensino fundamental. E por conta de seu talento, todos os estudantes concordaram em dar a ele o título de bofurim antes dele entrar no ensino médio. Fora isso, Sugishita tem uma lealdade muito grande com o cara que está no topo agora. E vendo de fora, todos concordam que ele tem uma admiração fora do normal pelo líder, ao ponto de soar como um fanático. Portanto, se alguém disser que ele pretende tomar o lugar do líder, ele certamente não irá encarar isso com bons olhos. E ao notar o Su aumentando ainda mais a tensão entre os estudantes, um dos alunos o manda parar com aquilo. Pois se eles não darem um jeito de apaziguar as coisas, o forasteiro irá acabar morto. Porém, Su também não está nem um pouco a fim de se meter nessa briga. Enquanto a luta continua, Sugishita aproveita para dar um soco, o qual Sakura certamente não conseguiria desviar. Mas, incrivelmente, ele consegue fazendo uma ponte e aproveita isso para zoar o garoto e acertar um chute diretamente em seu rosto. E com esse chute, o melado já começa a descer e as coisas começam a ficar cada vez mais tensas. E então, ele fala para o garoto que ele não pensa por conta própria. Afinal, ele vive idolatrando um outro homem. Portanto, Sakura se recusa a perder para um cara desse jeito. Mas, antes deles conseguirem prosseguir a luta, uma voz na caixa de som interrompe eles. Então, o narrador se apresenta como Hajime, o meia, o representante de Furin. É um notar que aquele homem é o mais forte do local, Sakura já se empolga. E quanto ao Hajime, ele se desculpa com os alunos, pois esqueceu o que iria dizer para eles. Então, ele manda um discurso genérico, aconselhando todos a aproveitarem a vida. E, além disso, ele pede para todos ao menos se darem bem no primeiro dia de aula, pois ele não quer ver nenhuma briga. E o Sugishita limpa o sangue em seu rosto. Após terminar o seu discurso genérico, o Hajime diz que ele só tem uma obrigação. E, no caso, é proteger a cidade. Desde as pessoas, até as coisas mais importantes. Dito isso, todos os alunos concordam em obedecer essa regra única. E quanto ao Sakura, ele nota que, mesmo sem estar na frente deles, Hajime ainda assim é capaz de impor muito respeito a todos os estudantes. Então, o Sakura se questiona se isso se deve apenas ao fato de ele ser bom de briga. E, de repente, Suu vai até ele e diz que Sakura deve fazer as pazes com o Sugishita, apertando a sua mão. Mas, ao ouvir isso, Sakura afirma que eles não irão se reconciliar. Além do mais, a briga entre os dois nem ao menos terminou. Nisso, Suu repara no rosto vermelho de Sakura, como se ele estivesse exaltado com a situação. Então, ele explica que, para alcançar o topo, ele não pode ser tomado por sentimentos. E quanto ao Sugishita, Suu afirma que Hajime não irá ficar contente em descobrir que ele bateu em um colega. E, ao ouvir isso, ele na hora estende a mão para fazer as pazes. E quanto ao Sakura, ele nota que é a melhor opção a fazer as pazes. Embora, ele ache estranho o fato de estar encostando em uma pessoa sem ser em um contexto de briga. Em meio a eles, aparentemente tendo se acertado, ambos olham um para o outro com um olhar assassino. Porém, Suu parabeniza os dois pela maturidade em resolverem suas indiferenças. Nisso, os outros alunos pulam energicamente em cima de Sakura, o exaltando por ele ter conseguido acertar um golpe em Sugishita. Afinal, isso não é para qualquer um. Então, eles começam a ressaltar os pontos mais chamativos da luta. E quando Sakura volta a pensar no rumo em que sua vida tomou, após se mudar para aquela cidade, ele nota que as suas interações com outros humanos passaram a ser mais calorosas. E, de repente, um outro aluno vai até a sala e o chama para a rua, pois eles irão cobrir algumas pichações feitas por delinquentes. E, ao se ver, nessa situação estranha, Sakura se questiona sobre o que está acontecendo ali. Então, voltamos 30 minutos antes, onde Sakura reclama da escola. Porém, aquele outro aluno começa a gritar com todos, mandando eles andarem logo para o pátio. E, ao chegarem lá, eles se deparam com uma turma de corredores tomando uma bronca, por terem demorado demais para completarem a corrida. E, ao ver um dos homens do local, Sakura se lembra dele na hora, e diz ao seu colega que ele se encontrou com ele no dia em que salvou a atendente Kotorra. E, ao ver isso, Hiraiki pula no garoto, e lembra que ele havia pedido para ele não falar para ninguém que a Kotorra esteve naquele local e envolvida naquele incidente. E, aos berros, ele explica que as pessoas não podem descobrir que a Kotorra estava em perigo. Caso contrário, ele terá problemas. Nisso, ele toma algumas pílulas para se acalmar, e diz que não entende direito os motivos que fizeram Sakura estar ali. Porém, ele deixa claro que o garoto está em um lugar que tem um excelente capitão à disposição. Nisso, Sakura vai a outro canto também. E, então, ele comenta com seu amigo que Hiraiki é um cara estranho, e que, por algum motivo, ele toma remédios para o estômago. Enquanto ele fala, Nirei vai anotando cada palavra. Nisso, Sakura estranha a atitude de seu colega, e Nirei explica que Hiraiki é um dos quatro reis celestiais de Bofurin. E, então, Nirei explica que Bofurin tem um meia no topo, e abaixo dele há quatro reis celestiais, que fazem basicamente o papel de um capitão de cada classe. E Sakura pergunta se o fato deles serem na classe 1 os torna o melhor esquadrão, e Nirei diz que não é assim que as coisas funcionam. Então, ele explica que no Bofurin, cada um dos quatro reis celestiais seguem uma ordem a partir da classe 1, sendo elas a classe Tamonshu, Jikokushu, Zojoshu e Komokushu. Pô, pelo amor de Deus, facilita meu lado, que merda de nome é esse? E no caso deles, os dois estão na classe Tamonshu. Nisso, Hiraiki manda os alunos se dividirem em grupos de quatro ou cinco pessoas, e ele informa que cada um dos grupos terá uma pessoa do segundo ou terceiro ano. Portanto, eles devem segui-los e obedecerem as ordens dessas pessoas mais velhas. Então, um dos alunos pergunta exatamente o que eles irão fazer, e Hiraiki diz que eles farão uma ronda pela cidade. E no caminho, Sakura diz não ter problema nenhum em fazer rondas, porém, ele reclama de estar no mesmo grupo de Sugishita. Nisso, Hiraiki explica que o Meia pediu para ele ficar de olho nos dois. Então, Sakura afirma que só brigou com o garoto porque ele veio lhe bater primeiro, e ao notar o caldo engrossando entre os dois, Hiraiki decide separá-los. Nisso, Suu afirma que o capitão está mais parecendo um professor de jardim de infância. E ao quanto ao Sakura, ele nota que eles estão apenas caminhando pela cidade sem fazer nada, e para ele, o mais eficiente seria eles irem atrás do delinquente, pois assim eles poderão proteger a cidade mais facilmente. Porém, Hiraiki explica que só deles estarem andando pela cidade com aquele uniforme, os pequenos grupos de delinquentes já irão se manter afastados. E além disso, eles não devem começar uma briga gratuitamente, pois eles só fazem isso quando eles precisam proteger alguém. E ao ouvir isso, Sakura se lamenta e diz que aquilo tudo é muito chato. Porém, Hiraiki afirma que Sakura aqui é chato, afinal, o garoto só sabe se divertir dando porrada nos outros. Enquanto discutem, o capitão vê uma senhora correndo perigo ao subir em uma escada e decidir ajudá-la. E quanto ao estudante, eles começam a limpar as pichações dos delinquentes, mas Sakura demonstra não estar nem um pouco feliz de ter que fazer isso. Então, Nirei explica que aquilo também é trabalho do Bofurin. E após terminarem o trabalho, eles voltam a andar pela cidade. E Hiraiki afirma que entende o porquê de Sakura só se divertir em contextos de brigas. Afinal, todos ali já pensaram como ele. No entanto, Hiraiki garante que poder ajudar pessoas com seus problemas também é algo divertido. E seguindo mais adiante, eles chegam a um bairro com muitos bares. E ao notar um cachorro estranho desenhado em uma placa da loja, Sakura zomba do desenho. E então, Nirei se apavora e pede para seu amigo tomar mais cuidado com o que fala, pois eles estão na fronteira entre a Bofurin e de um outro grupo. Portanto, ele deve evitar causar problemas ali. Dito isso, Nirei revela que aquela é a área comandada pelo time Xixitoren, uma organização que coloca poder acima de tudo. E ouvir isso, Sakura se identifica com essa maneira de pensar. E de repente, eles são surpreendidos por um Bofurin, fugindo de três integrantes do Xixitoren. E isso, Sakura e Hiraiki conseguem salvar o garoto a tempo, pois ele não iria conseguir atravessar a fronteira entre os dois grupos. E afirma que os homens do grupo rival bateram em um dos seus primeiro. E no meio da confusão, os próprios membros da Xixitoren apagam um dos amigos dele. E de repente, um outro homem vai até lá ver o que está acontecendo. Então, Hiraiki reconhece como o Jotogami, o segundo líder no comando do Xixitoren. E então, ele explica ao Togami que os homens dele estavam perseguindo um dos Bofurin. Nisso, Togami pergunta se aquele membro da Xixitoren teria sido apagado por eles. Então, Sakura nota que esse sujeito aparenta ser bem perigoso, do jeito que ele gosta. E quando o garoto apagado, ele se levanta e diz que eles não devem invadir o território inimigo, pois essa é uma das regras básicas entre eles. E ao ver o garoto gritando tanto, Togami o acerta com uma garrafa de vidro e começa a golpeá-lo várias vezes, dizendo que ele é fraco demais. Portanto, ele não pode se considerar pertencente àquele território. Nisso, os Bofurin estranham a ação do sujeito, afinal, ambos são do mesmo time. Porém, Togami afirma que aquele garoto em questão perdeu a luta. Portanto, é um fraco que deve ser descartado. Nisso, Su nota que os Xixitoren, de fato, não são nada amigáveis, assim como os relatos diziam. E quanto ao Sakura, ele afirma já estar cansado de ouvir sobre a fé absoluta que eles têm no poder. Pois para ele, todos ali são um bando de fracotes que o decepcionaram. Nisso, ele e o Togami ficam frente a frente. E quando todos esperam que a porrada vá cantar, Togami aproveita para zombar do cabelo de Sakura. E por fim, ele decide apenas deixá-lo por ali. Mas antes de ir embora, ele dá o apelido de Reverse ao Sakura, devido ao seu cabelo e olhos de duas cores. E após eles verem que Togami finalmente deixou o local, Nirei vai até Sakura reclamar com ele. Pois isso que ele fez irá desencadear uma treta muito maior. E quanto ao Hiragi, ele enfatiza o que o Nirei diz. Que afirma que Togami é muito territorialista. Portanto, não deixará aquilo passar impone. Embora a Nirei esteja culpando Sakura, Hiragi afirma que ele deveria ter intervido antes que a coisa tivesse chegado a esse ponto. Dito isso, ele vai até o garoto do ginásio que estava sendo perseguido. Então ele se apresenta como Sasaki. Nisso, todos voltam para a escola e vão até o Meia. E ao notarem uma personalidade tão infantil no líder, os alunos ficam surpresos com o que estão vendo. Afinal, aquele é o cara que está no topo de toda a Bofurei. Mas não aparenta nada ser isso. E quando eles finalmente vão ver o top 1 do lugar, eles percebem que o cara é um tapado. E logo entendem as causas das dores de estômago de Hiragi. E quando Sakura chama ele de forma informal, o fã maluco quase bate no garoto. E então o líder percebe que eles estão ali. Isso que Shita na hora solta o garoto para tentar pagar de bonzinho. Mas nisso, o líder começa a apresentar para eles um monte de legumes. E então eles ficam apreensivos com essa maluquice. Hiragi, por sua vez, está cada vez mais ansioso. Afinal, depois que o Meia começa a falar, ele não ouve mais ninguém e fica latindo até parar. Porém, Sakura fala que aquilo está um saco e tudo aquilo é apenas grama. Porém, o Meia manda ele olhar mais de perto, pois são todos diferentes. Mas Sakura nota que ele também foi idiota dessa forma durante a transmissão. Mas todos o respeitavam. E nisso, ele começa a perguntar o que naquele garoto atrai tanto as pessoas. E então, durante essa confusão, o garoto que estava sendo perseguido fala que vai revelar tudo o que aconteceu. E ele diz que viu um ladrão no distrito comercial. E então ele o perseguiu. E antes que ele percebesse, ele estava no território de Shichitorain. E ele diz que ele lhe perseguiram por toda parte. E quando ele pensou que estava acabado, aqueles dois o salvaram. E ele fala que admira muito o povo de Bofurin. E então se empolgou um pouco. E nisso, ele acabou provocando um confronto contra Shichitorain. E nisso, o garoto começa a se desculpar enquanto chora bastante. Su Meia chama Sasaki por ser o nome. E nisso, o garoto fica surpreso por ele o conhecer. E o líder apenas o agradece. E o líder fala que o garoto está falando que provocou um confronto. Porém, esse é o resultado dele ter tentado salvar a cidade e seu povo. Nisso, ele fala para ele não se preocupar com o que vier a dar. Pois ele apenas deve contar com os mais velhos para isso. E então, o Meia já muda de assunto perguntando como aqueles dois salvaram ele. E o garoto fala que eles expulsaram os dois. E o líder começa a rir. Afinal, aqueles caras são bem difíceis. Então, falar com ele não adiantaria em nada. E Hiragi, enquanto sofre bastante, fala que estava com eles. Mas ainda assim, não conseguiu fazer nada. E o Meia fala que Hiragi sempre assume a culpa toda sozinha e termina daquele jeito. Mas o Meia fala que foi ele quem mandou Hiragi ficar de olho naqueles dois. E por isso, ele tem a responsabilidade. E então, o Nirei dá uma de X9 falando que quem provocou tudo foi o Sakura. E o Meia pergunta se ele comprou o brega. E o garoto fala que ele reivindicaram ser devotos do poder. E ele não poderia ficar ouvindo isso. E então, o líder entende ele e se levanta, chegando perto de Sakura. E quando o garoto acha que vai rolar uma brega, o líder dá apoio para ele. Falando que ele também estava achando que eles já estavam ficando chatos demais com isso. E o Meia fala que também ouviu que ele protegeu as pessoas na rua no dia anterior. E agradece ele por ter protegido a sua família. E fala que está feliz por ter ganhado um irmão mais novo confiável. E então, o Sakura começa a pensar que está sentindo algo queimando na ponta de suas orelhas. E fala que se sente relaxado com isso. E nesse momento, ele entende por que tantas pessoas seguem esse cara. E ele fala que se sente seguro com ele. Porém, o garoto volta assim e pergunta quem ele está chamando de irmão mais novo. Porém, o Meia fala que todos na cidade são com uma família para ele. Nisso, alguém liga para Hiragi e do outro lado, uma pessoa quase não conseguindo falar, apenas fala Xishitoren. E assim, alguém aparece com um megafone falando alô várias e várias vezes. Arrastando um dos boforinhos. E ele fala que é o líder de Xishitoren. E seu nome é Tomiyama Shoji. E ele fala diretamente com o Meia querendo lutar. E Nirei quase vai à loucura perguntando o que aquele cara estava fazendo ali. E pergunta se ele quer retaliação. E Sakura, por sua vez, nota que aquele outro cara era o segundo mais forte. Então, aquele dali provavelmente é o mais forte da Xishitoren. E o garoto fica bastante animado com isso. Porém, no meio da sua animação, ele sente algo muito aterrorizador com uma chama atrás dele. E se pergunta o que foi aquilo. E logo vê o Meia colocando seu casaco e descendo completamente sério. E quando o Meia chega no térreo, ele fala para eles ficarem para trás. Porém, Sakura diz que não vai ficar e não quer ouvir essa ordem. Mas o Meia fala que não vai dizer isso de novo. Deixando ele um pouco assustado. E ele pensa que não pode nem mover os seus pés daquele lugar. E se pergunta se aquele mesmo cara bobão de antes é aquela pessoa. Pois ele está muito mais assustador. E então o Meia fala para Tomiyama que ele está com algo dele. E o garoto fala que está sim. E começa a perguntar se ele está bravo, com raiva ou irritado. E Sakura vendo aquilo fica surpreso. Afinal, o garoto está rindo. Enquanto confronta o Meia naquele estado. E logo ele se pergunta que tipo de monstro seria aquele garoto. E isso, o garoto começa a chamar o Meia para um contra um. Afinal, foram eles que mexeram com a Xishitorei primeiro. E o Meia fala que é verdade que eles deram o primeiro passo. Mas o Meia fala que ele saiu um pouco da linha. Deixando uma lista de corpos por onde passou. Então o garoto até concorda com ele. E Sakura acha que as coisas se resolveriam. Mas o garoto do mesmo modo parte para cima largando um chutão. Porém, o Meia consegue parar ele apenas com as suas mãos. E o garoto começa a incitar ele para a briga. Falando que ele já acertou o primeiro. Então ele deve partir para frente. Mas o Meia nota que o garoto quer mesmo brigar. E o Meia pergunta de onde vem tanta vontade. Porém, o garoto fala que não quer brigar. Ele quer o Meia. E ele fala que desde que chegou ao topo. Ficou muito chato. Afinal, não tinha mais ninguém a sua altura. Porém, mesmo o Meia também estando no topo. Ele parece se divertir o tempo todo. Rindo como um idiota. O nome disso é inveja, viu? E o garoto fala que isso é injusto. Então, ele vai levar tudo. O Bofurim, o Meia e tudo que ele tem será dele agora. Então, o Meia fala que ele deve passar por uma situação bem difícil. Mas então, outras pessoas chegam perguntando que merda ele está falando para o seu chefe. E ele nota que o resto da X de Toren também apareceu por lá. E ele fala que o líder invadindo sozinho é um pouco insatisfatório. E ele fala que assim que contou a situação, o garoto saiu correndo. E por isso, ele deve ouvir antes de agir. E nisso, o resto da Bofurim também se junta ao seu líder. E ele logo cumprimenta o Otelo, enquanto o Sakura zoa ele de cabeça de esfregão. Isso, o Meia manda o garoto parar. Mas Sakura manda ele calar a boca. Afinal, ele não se intrometeria no um a um. Porém, quando ele é cercado, ele vai ter que agir. Mas Tomiyama começa a fazer showzinho falando que quer lutar mano a mano. Mas o Otelo fala que será um pouco difícil ele fazer isso, dadas as circunstâncias. E quando eles olham para as janelas do colégio, todas estão tomadas de delinquentes. Porém, o Meia manda nenhum deles se mexerem. Afinal, ele aceitará o duelo individual de Tomiyama. E ele fala que eles poderão lutar, caso ele faça seus homens se afastarem. E Tomiyama logo concorda. Mas o canário meio careca começa a falar besteira. Falando que o chefe deles é muito molenga. E ele fala que se não for isso, ele deve estar com muito medo. E o Sugichita começa a surtar, falando que vai arrebentar o cara. Porém, ele manda o garoto não ficar irritado, porque ele acertou bem no alvo. E nisso, um deles começa a falar um monte de besteira, fazendo vozinha de Xota. Não, eu não tô falando daquilo que veio na tua mente. Eu tô falando daqueles desenhos japoneses onde crianças são relatadas. Basicamente, o lado masculino da Loli. E nisso, o Tapaulio começa a zoar ele. Falando que mesmo ele tendo essa cara feroz, ele fala igual um garotinho. E o Sotelo fala para Tomiyama que entende o desejo dele de lutar um contra um. Mas ele deveria fazer isso em outra hora. Afinal, já está escurecendo. E quando fica escuro, ele não poderá ver o rosto que ele está esmorrando. Porém, Sakura fala que isso também valeria para o seu caso. E então, Tomiyama percebe que todos ali estão envolvidos e querem lutar também. Nisso, Tomiyama sugere que eles façam uma competição onde todos vão um para cima do outro. E fala que não será desorganizado. Cada um enfrentará cada um em uma luta individual. E o Telo entende que seria como uma competição de equipes de Kendo. E isso parece uma boa ideia. Enquanto eles estão discutindo os termos, um dos Xixitoren começam a avançar. E eles começam a fechar as duplas que vão batalhar. E por último, o vozinho de criança acaba ficando com o Tapaulio. Porém, o Meia vai contra isso. Falando que se fosse um contra um, eles dois deveriam ser o suficiente. Mas Tomiyama fala que seria muito mais divertido se todos participassem. Então, Sakura também concorda com isso. E mesmo Hiragi criticando Sakura por ser tão animadinho. Um cara aparece falando que quer lutar contra Hiragi. E Hiragi reconhece ele como Saku. E fala para o Meia contar com ele também. E com as equipes definidas, eles vão ter o seu Battle Royale. E já no restaurante de Kotoha, Nirei começa a surtar. Afinal, ele está achando que isso vai dar muito errado. Porém, quando ele cogita que o Meia vai perder para Tomiyama, Sugishita quase mata ele apenas com um olhar. Mas Mimassi continua falando que se isso acontecer, Boburin seria assumido por Shishitorain. Porém, Kotoha fala que não vai adiantar de nada ele ficar sofrendo de antecedência. E ela fala que ele pode contar com eles. Afinal, eles não são nada fracos. Então, Sakura acaba de comer rapidamente. Afinal, ele está bastante animado. Porém, ele nota que eles estão demorando muito. E falam que o Meia está explicando para todos aqueles sanguinários o que está acontecendo. E ele fala que eles também quiseram pagar um lanche para eles. Mas ele se pergunta por que logo naquele restaurante. Nesse, eles falam que o lugar sempre foi um ponto de encontro do Boburin. Então, o motivo aparece. E o Meia começa a falar tudo miloso com Kotoha. Então, falam que ela é uma das favoritas dele. E logo, Sakura pergunta se ela é a namorada dele. Porém, ela nega veementemente. E ele fala que não é nada frívolo como uma namorada. Afinal, ela é a irmã mais nova dele. E ela também nega isso. E vendo esse desenrolar, Sakura fica aliviado. E Kotoha nota isso. Mas algo lhe vem à cabeça. Afinal, irmã mais nova não combina muito bem com ela. Afinal, ela com certeza é mais velha que o Meia. Mas ela fala que é mais nova que ele. Tem só 16 anos. Assim como Sakura. Mas ele não acredita nisso. Afinal, ela parece ter mais de 20. Então, o Sugishita taca uma cadeira nele. E o Meia nem lhe dá um esporro. Pois ele colabora com essa ação. E fala que Kotoha é apenas um pouco madura. E Hiragi explica para ele o que ele quis dizer. Quando o Wandou não deixaram uma certa pessoa ficar sabendo. Que Kotoha sofreu perigo. E logo após, Hiragi começa a pensar bastante sobre isso. E o Meia pergunta o que tem. E ele fala que ficou pensando sobre como esses toren mudaram. E Sakura pergunta o que aconteceu. E Hiragi fala que eles não eram assim antigamente. Pessoas que perseguiam crianças do ensino médio. E ele fala que eles sempre buscaram por poder. E ele fala que eles já tiveram um grande confronto. Mas não foi nada desse tipo. Mas desde que Tomiyama se tornou o líder. Rumores terríveis começaram a se espalhar. E ele fala que a causa disso tudo é Tomiyama. E ele não sabe o que aconteceu. Porém, ele vai descobrir enquanto eles conversam no dia seguinte. E Sakura pergunta do que ele tá falando. E sobre o que seria essa conversa. Mas o Meia fala que brigar também é conversar. E às vezes um punho é uma linguagem que você aprende mais sobre o oponente do que com palavras. E após receber o não do último pedido. O garoto começa a agradecer novamente eles. E Sakura mais uma vez dá uma de tsundere. Quebrando a corrente dos caras. Falando que eles podem contar com ele. E Kotoha dá um esporro nele. Falando que tudo que ele precisava dizer é deixe comigo. E então ele começa a pensar sobre essa filosofia de conversar com seus punhos. E ele nunca tinha pensado desse jeito. Também nunca tinha lutado por alguém. Mas não sabe porquê. Dessa vez ele se sente mais confiante do que o normal de que não vai perder. E eles enfim encontram a outra equipe ficando cara a cara. E ao se encontrarem no território xixitoren. Shouji pede para todos o seguirem. E no caminho Sakura nota que há bares no local. Então Nireio lembra que xixitoren possui o maior bairro de bares da região. Que costuma ficar agitado e perigoso durante a noite. Eu vi Nireio seguindo. Sakura pergunta o que ele quer ali. E o garoto explica que está envolvido em toda a confusão. Com o xixitoren. E além disso Nireio afirma que também quer poder provar. Que é capaz de se proteger. Portanto ele pede para aprender com Sakura e os outros. E ouvir isso Sakura fica vermelho. E apenas segue seu caminho. Então Hiragi reclama com todos. Dizendo que eles deveriam estar mais nervosos com aquela situação. Enquanto isso. Shouji continua os apressando. Até que eles finalmente chegam ao local denominado como a base do xixitoren. Nisso Nireio nota que o local. Que o grupo xixitoren usa como base. Era na verdade um cinema abandonado. Conhecido como constelação de Oron. E andando mais pelo local. Shouji os leva até a sala. Onde há várias pessoas. Que por sinal já estavam esperando pela chegada dos lutadores. Ao notar o local bem agitado. Su entende o motivo dele chamarem a base de Ori. Que no caso significa gaiola. E quanto ao Nirei. Ele começa a tremer com toda aquela selvageria. E pede mentalmente para voltar para casa com vida. Nisso Sakura o manda olhar para frente. Afinal. O próprio Nirei havia dito que estava ali para aprender. Nisso Shouji sobe no palco. E anuncia o começo das lutas. E quanto ao Meia. Ele afirma que a luta principal daquela noite. Será entre ele e Tomiyama. Portanto ele garante que a vitória. Ou derrota dos seus companheiros. Não terá tanta importância. E por isso. Eles podem lutar com mais calma. E ouvir isso Sakura afirma. Que também não tem interesse em perder nenhuma luta. Nisso Meia nota que realmente pode confiar no garoto. E após Shouji anunciar a luta. Um dos xixitoren pede para ser o primeiro a lutar. E diz que está irritado com o fato de Sugishita. Estar o encarando. Nisso os dois partem em direção ao palco. Para começarem a luta. Mas antes Sakura diz para ele. Que ele não pode perder para esse tipo de oponente. Caso contrário. Ele perderá a vontade de lutar contra Sugishita novamente. E ouvir isso Sugishita apenas dá os ombros. E segue seu caminho. Enquanto isso Nirei confere em seu caderno sobre Yukinari. No caso o oponente de Sugishita. E ele descobre que Arima é do tipo poderoso. Que já quebrou as costelas do seu oponente. Com um único soco. Nisso Su explica que Sugishita já fez algo similar. Portanto o jogo ainda está equilibrado entre os dois. Porém o Meia afirma que eles não devem tratar esses oponentes como iguais. E quanto ao Arima. Ele reavima que o olhar de Sugishita o irrita. Então ele distrai seu inimigo tirando o foco de Sugishita dele. E assim Arima consegue acertar um golpe em seu oponente. Nisso Sugishita o pega pelo braço. E joga Arima contra o chão violentamente. E ao notar o quão fraco ele é. Sakura fica profundamente decepcionado com Arima. E quanto aos membros do Shishitoren. Eles ficam abismados com a força daquele aluno. Pois ele derrotou Arima com apenas um único golpe. Nisso Shouji pede para Sugishita lutar com ele na próxima vez. Porém Togami acalma seu colega. E pede para ele esperar o decorrer das lutas em silêncio. E quanto ao Nirei. Ele nota que os Shishitoren estão mais preocupados em elogiar Sugishita. Do que em lamentar a derrota de um dos seus. O que faz essa organização ser extremamente estranha aos seus olhos. E ao retornar para o seu assento. Sugishita é recebido por Omeya. Nisso Nirei e os outros. Notam que Sakura não demonstra estar tão surpreso com a performance de Sugishita. Então eles deduzem que o garoto já tem reconhecido a grande força dele. Porém Sakura desconversa. E diz que Sugishita é apenas um cara resistente. Enquanto isso Shouji pede para tirarem Arima do meio da arena. Pois irão dar continuidade nas lutas. Nisso dois membros da Shishitoren carregam o corpo de Arima. E jogam de qualquer jeito para fora da plataforma. E além disso um dos jovens o Xota. E afirma que Arima é um cara muito arrogante. Portanto vê-lo naquela situação é algo vexatório. Nisso Sakura diz aos dois garotos. Que eles estão incomodando com as suas conversas sobre fé absoluta no poder. Então Su explica que não adianta falar nada com esses garotos. Pois ele só entende as coisas na base da porrada. Nisso um dos garotos agarra Su e o desafia para um combate. Porém Shouji os manda se afastarem. Isso enquanto dá uma olhada muito séria para eles. Falando que aqueles não são os adversários dele. Dito isso ele chama Numa e Su para a arena. E antes de ir Su diz ao Sakura que ao ouvi-lo falar sobre querer conquistar o topo. Ele o achou um grande idiota falastrão. Mas aos poucos Su foi capaz de ver que Sakura realmente estava honrando a sua palavra. Portanto ele afirma gostar dessa parte genuína que há em Sakura. E além disso Su deixa claro que irá se esforçar para não ficar para trás. Dito isso ele sobe ao ringue. Então Sakura pergunta que tipo de lutador é aquele. Nisso Nirei o apresenta como Kunama. Porém Sakura corrige e fala que está falando de Su. Nisso Nirei o descreve como um lutador que era famoso na época do ensino fundamental. Por ser muito forte. E o Sakura diz que dá para notar isso apenas olhando para o garoto. Portanto ele pede por informações mais relevantes. E ouvir isso Nirei se espanta com o fato dele saber o quão forte as pessoas são só de olhar. Nisso Sakura o manda deixar esse assunto de lado por hora. Pois ele quer mais informações de Su. Porém Nirei afirma que só sabe sobre a fama que o garoto tem na escola. Portanto não conhece nenhuma história de algum inimigo que Su tenha derrotado. E isso o Meia diz que também não sabia nada sobre o garoto. Porém ao conhecê-lo o Meia descobriu que Su é na verdade uma pessoa muito gentil. Enquanto isso Kanuma demonstra ir irritado por causa da derrota de seu amigo. E ao vê-lo nesse estado Su lembra que Kanuma não estava agindo com a mesma compaixão anteriormente. Pois aparentemente o outro garoto derrotado não era o seu amigo. Nisso Kanuma explica que diferente dos outros membros da Shishitoren, Arema é praticamente como irmão para ele. Portanto vê-lo sendo derrotado é algo que o irrita profundamente. Então Su afirma que eles só reclamam quando são as vítimas. Mas assim como uma criança reclama quando não é capaz de aguentar um pouco uma dose do próprio veneno. Enquanto isso Sakura assiste aquela humilhação e se questiona se Su de fato é tão gentil como o Meia disse. Nisso Kanuma parte para o ataque. Mas Su consegue se desvencilhar do seu golpe facilmente. Em seguida ele convida Kanuma a virar um adulto. Afinal a birra só é algo fofo quando é uma criança fazendo. E quanto a Nirei ele fica sem entender o que acabou de acontecer. Nisso Kanuma nota que há algo estranho nos movimentos velozes do seu adversário. Então ele decide contra-atacar ainda mais rápido para evitar que Su consiga se defender. Porém Kanuma continua sendo ineficaz em seus ataques. Ao tentar pegar os pés de Su, Kanuma é arrastado para longe. Feito isso Su pergunta o que o garoto acha que é necessário para poder ser considerado um adulto. Nisso Kanuma apenas se levanta e continua tentando atacá-lo de frente. Mas como sempre ele é arremessado contra o chão com uma incrível habilidade de Su. Que faz parecer como se Kanuma estivesse caindo sozinho. E de repente todo o público começa a arremessar coisas. E pedem para eles começarem a lotar de verdade. Nisso Kanuma ignora o que os outros estão dizendo. E explica que não adianta ele tentar fazer qualquer coisa. Pois Su sempre irá dar a volta com seus movimentos rápidos. Portanto Kanuma manda eles encararem Su. Caso realmente queiram reclamar tanto assim. Enquanto ao Sakura ele afirma que Su nunca foi a tal pessoa gentil que o Meia descreveu. Pois ao contrário disso o garoto tem uma personalidade visivelmente podre. E Sakura anota que Su está tratando Kanuma como um inimigo inferior. Que é digno de ser usado apenas para fazer o seu showzinho. Além disso Su usa essa tática para fazer Kanuma ver o quão distinto é o nível de força entre os dois. E Sakura afirma que preferiria morrer do que ser humilhado dessa forma. Então ele pergunta ao Nirei como fazer para Su lutar a sério com ele. Enquanto isso Kanuma continua sendo tratado como uma criança. Sendo usado apenas como uma peça de entretenimento para Su. Eu cair ao chão com um soco do seu inimigo. Kanuma ouve seus colegas o mandando se levantar e lutar a sério. Eu olhar para seus superiores Kanuma começa a suar frio. E sente que irá acabar com uma rima se as coisas continuarem nesse ritmo. Nisso ele começa a gritar de desespero. E parte para cima de Su mais uma vez. Então Su para um chute bem na cara dele. E diz que irá adivinhar o que o garoto está pensando agora. No caso Kanuma está se sentindo igual ao homem que lhe riu quando perdeu a luta. E Su afirma que essa é a resposta para a pergunta que lhe fez no começo da luta. Sobre o que seria necessário para se tornar adulto. E a resposta para isso é a capacidade imaginativa. Nisso Kanuma cai ao chão. E Su diz a ele que será fácil conseguir isso. Pois basta ele conseguir apenas uma vez. Dito isso Su pergunta o que o garoto acha. Que é necessário para reforçar a sua capacidade imaginativa. Nisso Kanuma permanece em silêncio. Sem saber o que responder. Então Su explica que para obter isso. É necessário fazer com que a sua imaginação se torne realidade. Nisso ele arma um soco na direção de Kanuma. E isso deixa o garoto ainda mais assustado. Porém Togami para a luta. E diz que o garoto deve parar de envergonhá-lo. E além disso Togami afirma que eles já não são mais companheiros. Então Su deixa a arena. Dizendo para Kanuma que ser adulto significa se envolver com os sentimentos de outra pessoa. E para isso é necessário ter a capacidade imaginativa e experiência. E para Su o garoto já foi capaz de subir um degrau dessa escada. E ao deixar o ringue Su é surpreendido por Umeya. Que elogia a sua força. E contou Nirei. Ele pergunta sobre o estilo de luta que ele estava usando. Porém Su diz que não sabe muito bem qual o seu estilo. Afinal seu mestre desenvolveu esse jeito de lutar sozinho. E o Su Hiraiga diz que não imaginava que Su fosse levar aquela luta para um lado mais emotivo. Nisso Su coloca a culpa em Sakura. E diz que foi ele quem o fez ficar assim. E Sakura por sua vez o manda não colocar a culpa nos outros. E diz que ele deve lutar a sério quando os dois forem se enfrentar. Mas ouvir isso Su diz que não tem interesse em lutar com ele. Por considerá-lo um cara muito chato. Nisso Sakura se irrita e parte para cima dele. Mas Nirei entra no meio e separa a briga. Enquanto ao Umeya ele nota que os garotos darão uma excelente equipe. Nisso os outros dois garotos da Shishitoren se sentam juntos. E lamentam suas derrotas. Pois acreditam que eles serão expulsos do grupo após perderem tão feio. Nisso Sakura se levanta. E diz que já está na sua vez de lutar. Porém um dos Shishitoren se levanta e aponta para Hiragi. Demonstrando interesse em lutar contra ele. Nisso Hiragi se levanta e diz que irá lutar no lugar de Sakura. Porém o garoto se revolta e diz que os dois alunos do primeiro ano já lutaram. Portanto essa deveria ser a sua vez. Então Hiragi o lembra que ele lutará contra Togami. Que por sinal ainda não está com vontade de lutar. E para sossegar mais a Sakura. Ele informa que Togami é o segundo líder no comando da Shishitoren. Portanto Sakura não irá enfrentar qualquer um. Nisso Sakura deduz que Hiragi não acredite nele. Mas ao invés disso ele diz estar contando com Sakura para essa luta. Ao sentar novamente em seu lugar. Sakura pergunta se Hiragi conhece seu adversário. Nisso Umeya diz que não é anormal que ele conheça pessoas de fora da Furin. E antes dos dois subirem ao ringue. Togami pergunta ao seu colega se ele teve algum desentendimento com seu oponente. Afinal não é muito comum ele desafiar alguém para a briga. Eu veria isso o jovem simplesmente o ignora. E continua subindo ao ringue. E ao ficarem frente a frente Hiragi diz ao Sako. Que ele evoluiu bastante desde a última vez em que eles se viram. No entanto ele garante que sairá daquela luta com a vitória. Nisso ambos partem para cima um do outro. E Sako afirma que Hiragi está o subestimando. Ao dizer que sairá dali com a vitória. Afinal de contas agora ele já não é mais o mesmo de antes. E para provar o seu ponto Sako afirma que ensinará uma lição ao Hiragi. E ao voltarem a trocar chutes e socos. A plateia nota que Sako está conseguindo pressionar o seu oponente. E Togami comenta que o garoto de fato está lutando muito bem. E além disso. Ele se lembra que ao entrar na Xish Torain. Sako aparentava não querer fazer mais nada da vida a não ser lutar. Nisso Sako observa atentamente cada ataque do seu oponente. E no fim tenta acertar um golpe nele. Mas Hiragi consegue bloquear. Porém Sako diz que ele não demonstrou ter evoluído nada. Desde a última vez que eles se viram. E ao ouvir ele falando tanto. Hiragi se lembra que ele não era assim. Afinal se ele ficasse só falando durante a luta. Ele acabaria quebrando a cara em algum momento. E ao ouvir isso Sako ataca com ainda mais velocidade. E assim ele acerta um golpe em Hiragi. O derrubando no chão. Feito isso ele afirma que o seu oponente. Não só não evoluiu nada. Como também ficou mais fraco. E Sako deu dois que isso tenha acontecido por conta de Hiragi. Ter se juntado com as pessoas erradas. Que só querem ser amigos e nada mais. Nisso Sakura grita com Hiragi. Dizendo que por culpa dele. O lutador da Xish Torain está zombando da cara deles. E ao ouvir isso. Suu começa a dar risada. E diz que Sako está aos poucos começando a se importar com seus amigos. Porém ele tenta desconversar. E diz que está apenas irritado com o fato de Hiragi. E está fazendo ele de idiota. Nisso Meia dirige a palavra ao Sako. E explica que Hiragi é um dos quatro reis celestiais da Bofurin. Que é conhecido como o líder Tamoten. E por sua vez. Também tem um outro nome. Mas antes que o Meia pudesse terminar de falar. Hiragi se levanta. E diz ao garoto que ele de fato está muito mais forte. Ao ponto dele poder ser confundido com outra pessoa. Nisso Meia termina a sua explicação. E diz que o outro nome de Tamoten. É Bicha Montaigne. Que no caso é o nome do deus da guerra. Que controla o campo de batalha. Nisso Hiragi toma alguns comprimedos. E eles voltam ao combate com ainda mais vigor. Então a plateia vai à loucura com aquela luta. Afinal eles estão presenciando uma luta que não se vê toda hora. E quanto ao Sakura. Ele fica surpreso com a força de Hiragi. Nisso Suu explica que essa é a força de um dos quatro reis celestiais da Bofurin. Porém Sakura o questiona. Do por que Hiragi não começou usando essa força. Desde o início. E Suu afirma que ele não precisou disso. Pois as falas do próprio Sakura já foram o suficiente para fazê-lo lutar a sério. E ao analisar a luta. Toga me nota que dessa vez é o Hiragi quem está pressionando o Saku. Nisso o garoto fica indignado por estar perdendo. Afinal em sua mente. Hiragi é um preguiçoso que passou esse tempo todo. Curtindo uma vida confortável. Então ele tem uma memória do seu passado. Onde Hiragi o salva de alguns garotos que estavam atacando ele injustamente. Não é por nada não. Mas esse cara daí deve estar escondendo sexo. Porque ele parece muito uma garota de qualquer shoujo que eu já tenha visto. Então eu tô na dúvida. Enquanto isso a porradaria continua rolando com eles dois levando muito a sério. E todos ficam impressionados com isso. Incluindo Sakura e seus amigos. Pois eles não veem uma luta dessa faz muito tempo. E Sakura fica impressionado com o desempenho de Hiragi. Porém Suu fala que todos na cidade sabem quão forte os quatro devas são. E Suu fala que mesmo Hiragi sabendo quão forte é Sakura ainda o irritou. E nisso o meio fica feliz com a interação dos garotos. Enquanto isso Hiragi segue tampando o saco no soco. E o garoto também não é fraco. Soltando um monte de chutes altos que quase pegam em Hiragi. Nisso no passado ele explica para Saco que se ele continuar quieto. Os outros garotos continuaram se aproveitando disso para pegarem no pé dele. Dito isso Hiragi estende a mão para o garoto e manda Saco ficar de pé. Nisso o garoto aproveita essa oportunidade para se agarrar a Hiragi. Pedindo para ele lhe ensinar a lutar. E ele fica sem reação. Mas acaba falando que sim. Então já na beira do rio treinando alguns golpes. Saco pensa que sentia muita admiração por Hiragi. E mesmo sem ele querer um grupo de pessoas se juntou ao redor dele. E ele fala que o simples fato de poder andar atrás de alguém assim. Já o enchia de orgulho. Então quando Hiragi finalmente se graduou. Estava a prezei para Furin. O garoto afirma que ele será o melhor aluno de todos nesse novo colégio. Afinal alguém como Hiragi deve ficar sempre acima de todos. Nisso ele afirma que fará o necessário para fazê-lo chegar ao topo. Portanto Saco pede para Hiragi o deixar ajudá-lo no Furin no futuro. Porém Hiragi nega a ajuda do garoto. Dizendo que ele não deveria segui-lo. Pois ele já decidiu que irá apanhar um cara chamado Omeya no Furin. E isso significa que ele não poderá ficar no topo. Portanto Hiragi manda o garoto procurar um outro objetivo. Pois esse já não dará mais certo. E o garoto começa a se perguntar o porquê disso. E já um tempo depois ele está espancando alguns NPCs. Então Togami encontra Saco. E o recruda para sua equipe. Dizendo que ele visa apenas o poder absoluto. E por isso apenas os mais fortes são reconhecidos em seu meio. E quanto mais forte o membro é. Mais longe ele pode chegar naquela equipe. E ao ouvir isso Saco diz que não dá a mínima para essas coisas. Pois ele quer apenas lutar com pessoas fortes. E treinar o bastante para fazer aquele cara se arrepender do que ele disse. E voltando ao presente o garoto afirma que não perderá. Pois diferente de Hiragi que ficou dependendo dos outros. Ele apenas continuou treinando e ficando cada vez mais forte. Nisso Saco parte para cima tentando uma baiana. Mas ele acaba fazendo uma finta e pulando por cima de Hiragi. Mas quando ele volta para o verdadeiro ataque que seria pelas costas. Ele acaba recebendo um chute no rosto. Porém logo ele se recompõe. E afirma que não perderá para um cara que se permite ficar abaixo de outro homem. Nisso ele volta a atacar Hiragi completamente afobado. Porém ele para o soco com apenas uma mão. E pede desculpas para o garoto. Por não ter respondido a sua expectativa. E então ele conecta um soco na barriga do garoto. Que faz ele desabar caindo ajoelhado. E ele começa a pensar que não é Hiragi que tem que se desculpar. Afinal ele não fez nada demais. E ele volta a pensar naquela cena onde Hiragi pediu para ele não lhe seguir. E reflete que o garoto apenas estava pensando nele. Embora Saco saiba que está sendo egoísta. Ele afirma que Hiragi sempre fez parte do seu objetivo. E por isso que ele queria apenas ouvir de Hiragi que ele poderia o seguir. Independente se ele iria apoiar uma outra pessoa ou não. Nisso ele acaba perdendo as forças e caindo no chão desmaiado. E começa a se lembrar dos momentos que eles passaram juntos enquanto treinavam. E nesse momento ele disse para Hiragi que sempre o seguiria. Afinal ele já estava decidido em ajudá-la a ficar no topo. E já naquele momento Hiragi sabia que as coisas não seriam bem assim. E voltando ao presente. A plateia fica toda surpresa ao ver Saco caído duro no chão. Nisso eles percebem que aquele é um dos quatro devas da Bofurin. E até seus amigos ficam muito impressionados com aquela luta. Com o Nirei completamente petrificado ao ver aquele show de horrores. E o líder fica todo animadinho falando que ele perdeu. Porém ele está animado para lutar também. E então Togami se levanta falando para qualquer um. Não importando quem tirar o garoto de lá. Porém Hiragi diz que eles não precisam se preocupar com isso. Pois ele mesmo tirará o garoto do ringue. Então Togami o agradece. Mas diz que ele não deve ser tão cuidadoso com o Saco. Então Togami decide ir até o garoto para dar uma surra nele. Porém Hiragi segura sua mão. Falando que sugere que ele cuide disso depois da luta dele. Afinal nunca se sabe o que vai acontecer. Então Togami pergunta o que ele quer dizer com aquilo. Mas ele fala que não sabe. Porém ele deixa um aviso para o garoto. Dizendo que fazer coisas assim não tornará a sua equipe mais forte. E Togami não gosta nada do que ele está falando. Então ao voltar todos ficam impressionados. E o Meia fala que os chutes altos circulares dele são sempre maravilhosos. Então Hiragi questiona se ele não vai perguntar sobre o que aconteceu ali. Porém o Meia fica na dúvida a respeito do que ele deveria perguntar. E Hiragi fala que seria sobre o que aconteceu ou quem era ele. Então o Meia pergunta se ele estaria afim de falar sobre isso. Mas Hiragi diz que não. Então o Meia diz que ele também não quer ouvir essa história agora. E não quer ouvir caso Hiragi se sinta à vontade para falar em algum momento. Por essa hora ele vai querer ouvi-lo genuinamente. E na moral as lutas desse anime estão simplesmente absurdas. E vale muito a pena você ir dar uma olhada. E ver elas animadinhas bonitinhas tudo rolando. Então eu espero que vocês estejam aqui no próximo app. App 7 vai ser incrível. E a luta do nosso Sakura está cada vez mais perto. Eu espero que ele não abra com uma primeira derrota. E eu também não quero ver tanto flashback. Eu quero ver porradaria, judô, capoeira, jiu-jitsu, muay thai. Então eu quero ver isso daí. Eu quero ver briga de rua e quero ver aquele maluco estiloso pra caraca apanhando. Porque ele é o mais marrento de todos ali. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. E espero vocês no próximo episódio. Fui.